Agora está tendo partida. Mano, vou meter uma transcendência aqui. Tá mutado? Tá. Eu mando o Remolation, só que sem música dessa vez, porque eu mutei a música com copyright. Ah, tem um Kumbakarna lá, mano. Tem que ser muito filha da puta para jogar de Kumbakarna. Que música que tu tocava? Beijo na Gabi. Tá banido. Tu tocava? Tá banido, tá banido. 10 minutos banido. Tocava a música desse cara aqui, o Sullivan King, aí dava copyright no YouTube. Agora eu fico dançando aqui o Remolation e não toca música nenhuma. Rapaziada, tá lá. A Eriko morre cedo, filho. Acho que não. Eu vou começar sozinho na lane aqui. Acho que o Vaman seria melhor ele começar com o nível 2 da mascarazinha lá que estão fazendo na solo. E depois fazer nemosidade. Acho que essa seria a Kau. Fica Fringstons, fica Fringstons. Da onde que essa boja fica Fringstons, velho? Fica Fringstons, velho? Fica Fringstons, velho? Fica Fringstons, velho? O portalzinho foi brabo Janinho, nossa seu portal foi muito brabo Eu falei em Amaterasu, Vamana, Osiris, Elang Inclusive estou querendo fazer na jungle, tipo fazer o nível 2 porque ele é barato Aí eu trollei né Aí eu trollei errando a minha bicuda Bora de Rebolation, foda-se É hora de virar algo novo Ele é broken? Porque ele faz um V5 Isso é full life ainda É broken, erraboador? É mesmo velho, tipo você dá um chute no vento? Mó chato Esse papo é com uma speed Acho que eu perdi meu speed Esse cocucan louco tem beads? Tem a edges em vez de ter beads? Não entendi foi nada Ah, o speed foi de base Como é que faz quando o speed está nascendo você ganha em outro lugar? Os caras sempre roubam o seu buff É o preço de um gank O preço de um kill Ah mano, esse item parar aqui é sacanagem, viu? Pode cair mais perto essa porra Eu sou a principal atração de hoje Be careful, os inimigos estão na direita Yeah Ultimate is down Later Ultimate is down Ultimate is down Quero pegar meu item ou não, velho? Isso aqui tá puta longe É casual, né? É casual, né? Né? Casual, olha na tela Olha na tela e descubra se é casual ou não Como assim, velho? Eu pulei nele dentro da área da minha ult e não... E ele não voltou, tipo, o efeito da minha ult? Mano, sempre que eu tô jungle, essa porra de item vem pra mim, velho! Eu não quero a esmeralda brilhante pra se foder Mano, sempre que eu tô jungle, vem esse item, pode ver Vem nos vídeos, vem na live Sempre! Vem o item nível 1 da Gaia FIrC Ahhh Really? Quem pegou que foi a porra do Silvano vei? Porra! Tá gastando até a mãe no cara, quem pegou o que foi a sua... Ai não! Ai, ai ta desumilde! Se foder, velho! Acho que Morgan tá quebrada? Eu acho que sim Cudal muito baixo, muito dano, muito CC Ela tem muita coisa no kit dela Por que eu meto o Ansealy? Lá tem triple mage O Ansealy pode me ajudar Não tem mais pedidos anteriores de agora Mais aqui! Ah, aquele vai matar tomando um pau, velho O que tá rolando? Falando E o Koumerim Barca. Pô puta, mocaiçudo Ih, o cara caiu, velho Dá um pauzão aí na moral Pô, seu vando nem tomou DC, velho O hitbox da 1 é bem bugada Da 1 da Morgana? Eu não achei não, quando eu joguei pelo menos Eu achei ela arrombada a 1 dela De enfrentar e de jogar com ela Tá falando aqui aí, doido Tô defendendo a porra do Blue aqui Caralho, velho, o cara tá na cocaína Pessoa do Caio? Eu não joguei com ele ainda Parece roubado No caso do Caio não é do Smash, rapaziada Caio é do Valorant Parece roubado, né Que ela exposta todo mundo Ah, se o cara não voltar, Ashe, né São quantas vagas no grupo do Zap? Não me engano, são umas 200 vagas que tem no grupo do Zap Por isso que é melhor usar o Telegram ou o Discord Caralho, eu invoquei o rapaz Caralho, eu invoquei o rapaz Um modo não tem passiva Vamos lá, eu pongo aqui Bom, a mania beitou o cara O cara foi faminto em cima Pra matar o cara Esse Alcon tá bem folgadinho Andando na minha jungle, velho Mas que porra é essa? Metei um Frostbound no Gilgamesh Não sei o que é essa porra aqui Quarenta de poder de graça Foda-se Como abaixar? Vai no... Abaixa pelo Windows, porra Vai naquele bagulhinho que tem de... De Mixer, tá ligado? E abaixa por lá É o mais safe que tem pra baixar Se não der pra baixar no jogo Curtindo o Cucucão Vou tomar no cu Eu errei minha... Eu não tinha o dash ainda Ih, já nem se encontrou de cara Com o demônio do Anhu Morreu pra caralho Ahhhhh Vou te ao Kwang Vou te Anhu Fodei, velho Esse Anhu chegou na hora errada Na porra da fight errada Esse foi os 10 minutos mais eternos da minha vida Ah, é, né? É pra prender, pô Faltam quatro stacks pra sacar minha transcendência aqui Ah, trans demora de match pra sacar Você tá louco Eu ainda sou da opinião Que itens de stack Como trans Luvinha Sei lá Livro de tosse Devia ser muito barato Sabe, muito barato mesmo Só que eles deveriam ser muito Muito fracos no early game também É isso que eu acho Que deveria ter no jogo Itens de stack caros Só que barato Só que, só que É... Não, barato Só que vale a pena Sabe Não, barato Não, barato Não, barato Não, barato Ué, eu dei um triple Por que eu não ganhei minha passiva, velho? Eu dei um triple kill e não contou minha passiva, velho? O jogo do caralho Mas não Qual que é a lógica? Eu literalmente Eu dei um triple Ou seja, eu matei mais da metade do inimigo E não ganhei minha passiva What the fuck? Deu comprado Ah, ganhei um itemzinho de graça Ganhei porra nenhuma Nossa, a vida do combo Caralho, velho Caralho, velho O jogo roubou meu item Tem um time? Sim, mas tipo Se eu tenho tempo de dar um triple Supostamente era por ser o tempo que é aqui Mas o tempo é mais curto É 10 segundos? Porque o multi-kill Ele demora 15 segundos Ai, que românticos Se solaram Todos os caras estão bem na Disney O cara não tem vídeos Olha esse Olha a torre do caralho Mano, essa mascarazinha nível 2 aqui É braba, velho Eu acho, pelo menos Tipo, ela custa 1.200 de gold só, sabe? Aí você ganha 40 de power Só por fechar ela Trouxe a meta da solo pra jungle Já amassou com ela? Deve ser roubado, né? Imagino Faça o próximo item Sentada fatal Roubaram meu speed Ah, hein? Vou fazer um Arondite Por causa do Alcone E da Demise Se eu fico rapidão quando eu lutar Ah, mano Quem roubou meu speed, velho Mó papo errado Metade do tempo? Fazer o arroz? É, passa o arroz não, caralho Aquiles Yuga Yulga Yulanga Que bicudão na boca que ele levou Beards, ult e nemesis Só aquela bicuda Tipo, assim Queta Queta Quetim Quetim Yulanga Em magra é mais roubada ainda Por causa do 70 de poder que dá Ah, no meio Esse vídeo tem um rato roubando aquele speed meu, velho Ela bateu, né? 9 básicos, tirou 1k Eu dei 5, tirou 600 A gente ia bater parecido se a gente desse 9 básicos nela Cabra can jungle com a máscara nível 2 Depois da bota Op Não, não, não Não, não Eu até gostaria de enfrentar o Waukwang, mas com a ult da Nemez não rola não, filho Deus me livre Vou fazer o item broco de duelo, animosidade? Não, de jungle eu tenho que fazer o inicial, aí não dá pra fazer outro item não Ai, repou O Waukwang vindo, viado O Waukwang vai vir pra cá, não, ele tá no mid-jambi Ô, Zurig, tem screen hoje? Olha aí, tem Eu postei lá a screen, Zurig, se você quiser assistir depois A Karoshin fala que deu errado e tal A Karoshin fala que deu errado, nossa, a gente deu muito over, aí é por isso que a gente perdeu, na moral Então, eu postei no youtube ou ondinha? Exclamação youtube2 Tem como você assistir lá Tá, eu postei no canal secundário que eu tô precisando farmar uns deus naquele canal Pra eu conseguir monetizar ele Eu ia pular, mas tem muita gente aqui Pegadinha, caralho Sai seu gordo, filho da puta Sai seu gordo, filho da puta Vai falar puta Não, minha bicuda não funcionou Meu amigo Trollaram pra caralho Um robô portal do outro Nossa, o Silvaninho trollou demais o O Janus, velho Não, Zurig, não tinha que ter sido da all-in, não Naquela faixa a gente foi de fight muito mal Os cara tá dentro da torre, a gente entrou na torre, apanhou pra torre, morreu, espera que tava lowlife, que tava lowlife Mas a gente continuou fightando, a gente foi burro na torre de fight Os cara tava de fire ainda É isso que eu vi, pelo menos, assistindo a partida, né Tela cinza place? Eu estou... Tá vendo isso aqui, ó 13 barra 2 Que tela cinza place, filho? Respeita Eu vou trocar esse aqui ainda, não vou fechar esse item aqui Talvez esse é a parte ruim de buildar esse aqui de jungle, né Você tem que trocar um item por... Vender o item É ranked? Olha aqui em cima, ó Olha aqui em cima, ó Sim, é Só porque eu estou 13 barra 2, eu não acho que é ranked É mó parceira isso aí Ele roubou Não Tomou uma borracha na cara Tomou uma borracha na cara Não, não Meu Deus, você voou do velho Será que tem buff? Deixar a inicial Eu acho que eu peguei o ID Zorigi Eu mostrei os danos no fim da partida Então eu acho que eu mostrei o ID sim da partida Foi flimstone? Ele levou a torre pelo menos Ele levou a torre do mid Na real eu não levou não Ficou só o pó da rabiola A gente não está comprando Ward O Ward é RAPs 50 de goji e 120 de goji Auto-code desse screen? Se eu pegar o Alcone sem dash eu acho que eu consigo matar ele Eu tenho que fazer um de cura também Mata ela pelo amor de Deus Mata ela pelo amor de Deus Que jogador Que jogador Mas foda né? Dar de cara com o Anru lutado Stone cutting, Brawlers Se a gente cura né Cortar a cura do Anru Cortar a cura do Shield da Nemesis Cortar a cura do Alcone Acho que eu vou fazer Toxblade em vez de fazer Brawler O ataque básicozinho vai ser bom Vai combar com a passiva da minha 1 que vai dar HP Vamos ver Assistei a screen? Podemos assistir Mano eu errei muita coisa naquela screen Mas é um auto-coach A sua porta esquerda está sob ataque Não vou passar a segunda partida porque os caras deram HP muito cedo Os caras ficaram... Os caras ficaram tiltados parece Ah uma Nemesis roubou o Fire What the fuck mano Uma fucking Nemesis roubou o Buff Porra velho Ai nos fudemos né? Porque os 4 latos de Fire agora O Anru da de Fire E todo mundo do Fire Nemes a Nemesis Nossa ai de rato eu errei viu Oh Ataca Nem fudendo Ai velho Uh 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 Cadê o Anru morrendo? Ele está aqui o Anru velho Mata esses caras pelo amor de Deus Mano ele já não tinha me lutado na hora que o Anru me empurrou? Ele lutou duas vezes velho Ih 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 Foi dar play Levou play hein Oh O Roizinho está com reflexo em dia hein O Roizinho está com reflexo em dia Mano ele ouviu o Anru Punt e ela falou VRAW Subiu para cima Subiu para baixo A nossa fechada As man's dash estão funcionando O resto não está não Ah pegou a Nemesis? Deu dash? O cara vai brincar para fora Agora tem brinquedo? Tem Sem shield Nossa olha olha o com o late game velho O que que ele faz com os outros Isso é besta filho O cara desbagaça com late game Acho que eu não troco no V1 com ele mais não Me derreteu ali Como que eu não tomei dano só dele né Tomei empeio Tomei a cuspida Mas porra que... E aí Elias tudo bom? Ataca! Ataca o Titan O meu caminho O Ultimate está pronto O seu time está destruindo Nem sei o que aconteceu O seu time matou todo mundo Só veio o Kumba Cheguei Só para comemorar a vitória Ah ele roubou no fim do jogo esse filho da puta Eu estava atrapalhando até agora Só pegou atrapalhando antes que eu não estava na Teamfighting Falo mesmo GG